A probabilidade de haver vida fora da Terra, no universo, pode ser muito longe daqui, e geralmente é, é praticamente 100%. Não vida inteligente, vida? Inclusive inteligente, inclusive inteligente. O Sérgio, eu sei que ele acredita que a vida inteligente só está aqui na Terra. Eu não sei, ele tem as teorias dele, mas eu acho meio estranho pensar isso, mas ele tem as teorias. Mesmo assim, o fato de a gente ter vida desenvolvida aqui na Terra, é uma sequência de acontecimentos muito peculiar, que seria muito improvável de acontecer. Mas esse mesmo tipo de pensamento, é aquele raciocínio de falar assim, bom, então isso aí foi a criação de Deus e só aqui. Por que Deus ia fazer alguma coisa? Vamos levar para esse lado, por que Deus faria só aqui na Terra? Por que não desperdiçar esse espaço todo que existe aí no espaço? Sim. Para lá.